Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Reino de Pineal, que é uma propriedade lá em Portugal, numa região chamada Oliveira do Hospital, bem no centro de Portugal ali, e que o pessoal que mora lá quer uma forma de independência, eles alegam que são indígenas na região. Essa eu não esperava, quer dizer que tem indígena até em Portugal, realmente me surpreendeu isso aqui. Vamos entender o que está acontecendo ali, qual que é a situação e qual que é a posição libertária em relação a isso. Essa notícia foi sugerida por Zelensky Ancap e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não sei se isso daqui é foto do local, não está muito claro para mim, mas, segundo estão dizendo, aqui tem várias tendas, será que é isso daqui? Isso aqui são tendas que o pessoal está aqui? Isso aqui parece uma escorregadora, é isso? Enfim, eu não sei se isso daqui é do lugar lá, essa imagem do lugar, né? Mas a história é a seguinte, no local chamado Seixo da Beira, em Oliveira do Hospital, a gente pode vir aqui no mapa de Portugal para você ter uma ideia aqui, né? Fica bem aqui no meio de Portugal mesmo, nessa região aqui, Oliveira do Hospital é aqui, é no estado de Coimbra, pelo que eu entendi aqui, enfim, essa região aqui é uma região afastada e coisa e tal, um vilarejozinho. E o que aconteceu nessa região aqui? Olha só, olha que coisa, né? O jogador dinamarquês Pione Sisto, que na verdade é nascido em Gama, fez sucesso jogando futebol na Europa, ficou muito rico, comprou aquela região ali e foi criada ali, durante a época da pandemia, em 2020, uma seita chamada Reino de Pineal. Ela quer se tornar autônoma e se tornar independente de Portugal, né? Isso é uma coisa, eu, do ponto de vista libertário, acho interessante. Qualquer pessoa deveria ser independente de Portugal, ou do Brasil, ou de qualquer país, né? Não há por que você ser forçado a fazer parte de um país só porque você está no território geográfico dele, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, enfim, vamos contar aqui o caso. A comunidade foi fundada em 2022, durante a pandemia de Covid-19, por um grupo de 44 pessoas de 8 países diferentes. Então, é uma comunidade bastante diversa, né? O pessoal foi pra lá e, como eu disse, esse terreno pertence a esse jogador de futebol, o Pione Sisto. E ficaram naquela região, montaram as tendas e coisa e tal, e parece que agora já nasceram crianças dentro da seita, vive fechada, as pessoas não saem, geralmente quando saem estão descalços, usando turbantes e vestes roxas. Estima-se que atualmente a comunidade já inclua uma centena de pessoas. Então, ou seja, além das crianças nascendo ali, eu imagino que outras pessoas chegaram pra comunidade também, né? Porque, com tanto pouco tempo, de 2020 pra cá, só criança não chegaria a 100 pessoas. Mas, enfim. E agora, a seita foi criada com o objetivo de criar um Estado soberano, autossuficiente e ecológico. Mas, forasteiros não são bem-vindos. Ou seja, eles não deixam o pessoal de fora entrar lá, só quem já tem alguma iniciação na seita. Mas, então, agora tem alguma coisa que eu não entendi aqui. Porque, olha só, claramente pessoas de fora estão entrando na seita. Se começou com 44 pessoas em 2020 e hoje tem 100 pessoas, então entraram pessoas... Tudo bem, pode ter nascido criança, mas não dá pra ter nascido 50 crianças nesse meio tempo, né? Numa comunidade pequena assim. Então, o que pode ter acontecido ali se tem 44 pessoas? Imagina-se 22 mulheres. A mulher pra ter um filho... Só se tiveram filhos 20 mais 20... Não, teria que ter 5 filhos. Não, impossível. Matematicamente impossível. Entraram pessoas. Aí, ok, eles não aceitam forasteiros. Mas, como é que eles sabem quem é forasteiro e quem é da seita? Então, essa seita já tem em outros lugares? As pessoas se iniciam de outra forma e depois vão pra lá, né? Tá cheio... Tô cheio de perguntas aqui. Não sei o que tá acontecendo. Enfim, o grupo reúne-se pra comer o que colhe da terra. Segue em dieta vegana. Então, eles devem ter uma área muito grande, tá? Porque pra você produzir alimentos o suficiente pra alimentar 100 pessoas, olha, não é fácil, não. Não é pouquinho, não é uma hortinha que o pessoal fez lá, não. Tem que ter uma produção de alimento significativa. Ou, então, eles também compram alimentos de fora. Não sei como é que é. Dançam música étnica e eletrônica. Isso aqui tá parecendo coisa de vizinho inconforto. Vizinho tem essas coisas, né? Aquele pessoal meio riponga que tá lá com música eletrônica e não sei o que é lá. Não gosto deles, né? Enfim, não sei o caso. Não conheço a situação em detalhe, né? Eles meditam. Não tem nada demais em meditar. Também não tem nada demais em dançar música étnica e eletrônica. Qual que é o problema, pô? Se tiver uma música muito alta, você pode até reclamar. Mas na zona rural, raramente você tem problema de incomodar o vizinho com música muito alta, né? Isso aqui tá parecendo coisa de vizinho chato, tá? Mas enfim, escutam os discursos do líder, que é o Martin Jr. Kenney, que é um ex-chefe de cozinha em inglês que agora é conhecido como Água Aqbal Pinheiro. Caramba, bicho, que nome do cara, né? Água Aqbal Pinheiro. Realmente parece o nome de líder de seita. Aos seguidores da seita, o responsável passa mensagem sobre a necessidade de um grande reset para fundar uma nova ordem mundial. Olha que coisa, né? O Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial ia se sentir em casa ali. Ele também acha que deve se fazer um grande reset para fundar uma nova ordem mundial. Eu imagino que a nova ordem mundial que planeja o Klaus Schwab é diferente da ordem mundial que planeja o Água Aqbal Pinheiro. Mas ainda assim, é basicamente o mesmo caminho, né? E eu tenho muito receio com esse pessoal que quer fazer uma revolução, que acha que vai mudar o ser humano e coisas. Cara, o ser humano não muda, cara. A minha visão é essa. A gente tem que fazer o sistema social nosso. A maneira como a gente convive em sociedade é que tem que ser adaptada para como o ser humano existe. O ser humano é um animal que ficou um milhão de anos em evolução. E para mudar alguma coisa vai levar um milhão de anos daqui para frente. Então essa ideia de que não temos que mudar o ser humano para ele se adaptar a uma vida que a gente acha perfeita, eu sinceramente acho errado, né? Mas enfim, tem gente que acha que é esse o caminho, né? Veja, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu acho que você partir para uma busca de melhora pessoal é plenamente válido, né? Eu querer melhorar, me melhorar como ser humano é algo que é extremamente louvável. Eu acho que todos devem fazer isso. Todo mundo deve ao longo da vida buscar melhorar. Mas qual que é o problema? A questão é a seguinte, a sociedade não são as pessoas que estão vivas agora. A sociedade é a reposição, são as crianças. E toda criança que nasce, ela nasce com a genética, com a visão do Neandertal lá, do cara lá de trás, de um milhão de anos atrás. Então, é lógico, a gente vai educar as crianças, vai ensinar as crianças. Então, a sociedade todo ano tem que lidar com uma horda de invasores não civilizados, que são as crianças que nascem, tem que ser educadas e civilizadas, ensinadas a se comportar na sociedade, coisa e tal. E esse esforço é grande, né? Hoje em dia, a humanidade leva 20 anos para educar uma criança a ponto dela poder viver em sociedade. 20 anos, talvez esteja gerando, mas a ponto dela poder viver em sociedade plenamente hoje em dia, totalmente educada e coisa e tal, podendo ganhar o seu próprio dinheiro. Ou seja, você querer melhorar o ser humano, ok, você como ser humano, você deve procurar se melhorar, sim. Mas achar que você vai conseguir melhorar a sociedade como um todo é irreal. Não vai, porque está o tempo todo crescendo criança nova, não tem jeito, né? Você, quando tiver melhorado pra caramba, tiver atingido nirvana da melhora humana, você vai estar perto de morrer, meu amigo. E você não vai fazer mais diferença para a sociedade como um todo, né? Aí eles falam de teorias da conspiração sobre a farsa da pandemia. Eu não sei não, tá? Assim, depende do que você chama a farsa da pandemia, né? Se você disser que eles dizem que não houve pandemia, não, é lógico que houve pandemia, é lógico que teve um vírus, que um monte de gente morreu de vírus. Agora, eu acho, por exemplo, que houve um exagero muito grande da mídia e de governos nas ações contra essa pandemia, né? Não é que não teve a pandemia, não é que não teve a doença, não é que não morreu muita gente, muito triste o que aconteceu, mas houve um exagero nessa história, né? A gente não precisava desses lockdowns malucos e coisa e tal, Então, eu não sei. Não sei se é realmente teoria da conspiração a ideia da farsa da pandemia, né? E o domínio das elites... Como assim? As elites têm esse nome justamente porque elas dominam, né? Então, existe o domínio das elites, infelizmente, né? As elites intelectuais dominam a academia, as elites financeiras dominam os negócios, as elites futebolísticas dominam o futebol, né? Vamos fazer o quê, né? Elite, a definição é essa, né? Não sei se dá pra classificar isso como teoria da conspiração, a menos que seja aquela teoria da conspiração de que existe uma grande elite global que controla tudo e coisa e tal, e que eu já falei que eu não acredito nisso, o que eu acho é que existe uma elite global, evidentemente, e eles têm interesses comuns, ou seja, têm a mesma vontade em alguns tópicos, então pode dar a impressão pra quem não tá entendendo a coisa de que eles atuam de forma coordenada, mas eu não acredito que exista uma coordenação central pelo motivo simples que isso seria complicado demais, seria complexo demais, né? Mas, enfim. Aí também tem ensinamentos de cosmologia, astrologia, e caraca, o negócio é riponga mesmo. E eles seguem 33 leis escritas. Puts, Guilas, já é justpositivismo, cara. Eu vou te falar um negócio, não tem jeito, cara. Começou justpositivismo, tá condenado à sociedade. Aí eles dizem que no espaço onde vive a seita foram surgindo tentas, tentas eu imagino que são tendas, em português aqui do Brasil, uma casa de madeira, barracões de apoio que motivam uma queixa de um... Ah, eu sabia que tinha vizinho chato nessa história. Isso tá muito na cara que é vizinho chato, né? Não, por não estarem sendo cumpridas as determinações da lei e as construções não estavam devidamente autorizadas. Pois é, vizinho chato é uma merda mesmo, eu sei como é que é isso, né? Enfim, com relação à autarquia, manteve pacífica até que no final do ano passado o guru da seita se apresentou numa reunião pública da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e exigiu que sejamos reconhecidos como uma tribo autônoma indígena. Caramba, bicho, olha só, não é só o Brasil que tem problema com os índios, que se diz índio e que quer uma autonomia sobre a terra e coisa e tal, né? Lá em Portugal também tem isso, eu não sabia dessa, né? Realmente, tá vendo a importância do marco temporal? Os caras em pleno 2020, em Portugal, estão dizendo que são uma tribo indígena, sendo que eles vieram de não sei quantos países aqui, vieram de oito países, 44 pessoas de oito países diferentes. Tá vendo? É o que eu falo pra você. Enfim, eu não sei, tá? Eu, como libertário, acho que cada um tem o direito à sua propriedade privada e a propriedade privada deve ser mesmo independente do Estado. O Estado não tem nada que se meter na sua propriedade. Mas esse caso particular aqui eu vou me abster de comentar porque eu realmente não sei o que se trata, né? Enfim, parece que pediram a necessidade de cumprir a lei, não sei o que é lá, e esse caso tá agora com o Ministério Público, a CEF, a CPCJ, que eu não sei o que são esses órgãos lá em Portugal, mas eu imagino que isso aqui seja o Ministério Público, não sei o que é isso, não sei o que é isso. De qualquer forma, bastante impressionante a vila dos caras. Se isso daqui é a vila deles mesmo, é bastante impressionante, né? E esse cara aqui é o jogador que iniciou a coisa toda, né? Ele é um jogador que trabalha na Dinamarca, né? Fez muito sucesso no exterior, lá no futebol lá da Europa. Enfim, que coisa, né? Ah, ele é nascido em Uganda. Achei que ele era nascido em Gana. Não me enganei. É nascido em Uganda. Fez parte da seleção da Dinamarca que disputou a Copa do Mundo de 2018, hein? Que maravilha isso, hein? Isso aqui é uma festa. Enfim, que legal, cara. Fiquei curioso de conhecer o lugar lá dos caras lá, né? Turbante roxo, andar descalço e coisa e tal. Parece bem divertido essa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.